Oi meus amores, tudo bem com vocês? Então gente, como prometido e as amigas aqui do canal que iriam ver Hoje vamos ter aqui um tour pela minha casa ainda em construção Para explicar tudo bem direitinho e vocês entenderem um pouquinho como é a nossa casa Espero demais que vocês gostem, se vocês gostaram deixa o gostei para me ajudar se é novo por aqui Não vá embora sem se inscrever e ative o sininho em todos Porque todas as vezes que eu postar vídeo por aqui, você aí vai ser notificado que tem vídeo novo aqui no canal Não vai perder nenhuma novidade Se não me segue no Instagram, deixa sempre passando na telinha E fica isso aí abaixo na descrição do vídeo E é isso meus amores, um super beijo e bora aí para o nosso vídeo E até a próxima Pronto meus amores, como prometido Sejam muito bem vindos aqui, o meu lar E desde já eu quero dizer que aqui é a entrada da minha casa E aqui é uma área gente, é onde eu estou aqui, é uma área E entrando aqui gente, como vocês sabem que está em construção ainda, a gente não terminou, a gente ainda está aí na batalha aí para construir, mas se Deus quiser vai dar certo Daí aqui ó, entrei aqui, como vocês viram né, para explicar direitinho, aqui é uma porta, que ainda não foi colocada a porta, claro, porque ainda está em construção Entrando aqui, sejam muito bem vindos aqui, aqui é a sala gente, maravilhosa Para sozinho para vocês amores, vamos conhecer aqui um pouquinho, que você sempre vê aí os meninos trabalhando Só que agora vai ser com detalhes, só que agora vai ser com detalhes, né amores Daí aqui é a sala E vindo para esse lado aqui gente, temos um quarto Entra, tem a área Aqui é uma sala Ali vai ser um quarto, daí eu vou mostrar com detalhes a vocês Vou pegar aqui o celular e vou estar mostrando aqui os compartimentos E falando aí, explicando tudo bem direitinho Para vocês entenderem, não ficar com dúvida Agora gente, vamos entrar aqui né, porque está ficando de noite Eu já vim fazer esse tour agora nessa hora, por conta do horário Que está em tesuada de som e tudo mais, mas mesmo assim tem tesuada de carro, mas vamos lá Aqui gente, é um quarto Olha que quarto maravilhoso gente Enorme Esse quarto aqui gente, tem três e meio por três Então é um quarto no tamanho legal Que dá bem uma cama de casal, um guarda roupa Né, e aqui gente, temos uma janela A janela gente, é um por um E aqui tem uma janela nesse quarto Que dá para a vista Vem até aqui um pouquinho Para a rua Aqui ó, está vendo? Dá a vista aqui para a rua Então a pessoa vai ficar com a vista muito boa aqui gente Para ver toda a movimentação da rua A casa gente, não é sair dentro da casa e estar na rua não Ainda tem um metro e meio aqui ó Mostra aqui, um metro e meio aqui De calçada Entendeu? Aqui ó Ó, essa parte aqui ó A parede para a rua tem um metro e meio E aqui vai ser uma calçada Que vai ficar maravilhoso gente Vindo para aqui A gente vamos sair A gente vamos sair aqui Vamos para a sala novamente Que aqui é a sala Vamos entrar aqui meus amores Pode vir Aqui na cozinha A cozinha é isso aqui tudo A cozinha tem três e meio por cinco Essa cozinha aqui ó Três e meio por cinco Aí a gente optou o que? Para colocar uma paredinha ali né Porque faz um tipo um balcãozinho ali né Porque nem vai ficar muito espaço E vai auxiliar também A pessoa que estiver morando aqui Ou meu filho Seja hora que for né gente É, vai estar auxiliando também né Vai ficar maravilhoso E o tamanho dessa parede gente aqui É dois metros Então vai ser um tamanho bom né Aí você pode botar alguma decoração E tudo mais Então vai ser Aqui vai ser bom Sim gente Aqui na cozinha vai ter essa janela aqui ó Vim explicar aqui a vocês gente Que eu já tinha saído por aí Aí a área de serviço E resolvi explicar Para não ficar dúvida né Então resolvi entrar por aí Pela cozinha Aí vou entrando na área de serviço E aí vocês ficam aí Com o restante da casa Aqui gente Saindo da área de serviço Olha Aqui É o banheiro É o banheiro aqui Tá vendo E aqui Nesse lado gente Aqui ó Tem uma porta Encostada aqui o banheiro Aqui é a porta do banheiro Como vocês estão vendo Saindo daqui Tem esse quarto aqui gente Ó Esse quarto aqui ó Olha Ali também tem outra janela O padrão É o mesmo Dos tamanhos da janela Três e meio por três Três e meio por três Aqui ó Essa janela Dá aqui para o sítio também Gente Olha Que maravilha Vai ficar uma casa Maravilhosa gente Maravilhosa mesmo Que pena aqui meus amores Que está ficando a noite Mas eu creio que Vai dar para vocês Entenderem O que é que eu estou Passando aí para vocês né Aqui está cheio de brita né Que é material da casa mesmo Saindo do quarto aqui gente ó Aí vem o banheiro A área de serviço Aqui Cozinha Inclusive está aqui o Tcharam O Soares gente Boa noite pessoal Boa noite Como é que estão vocês Estou aqui Estamos aqui Estamos preparando aqui A benção aqui Aí esse O que o Sérgio explicou O que o Sérgio explicou Esse banheiro aqui Esse Esse banheiro aqui Não é o tamanho da casa Esse banheiro aqui é um e meio Por dois e meio Porque Por que é esse tamanho Não é o mesmo Não é o mesmo tamanho dos quartos Por que aqui Aqui nós 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 apitamos Aqui nessa entrada Na frente do banheiro Nós fizemos a porta de um quarto A porta da área Da Da área de serviço Aqui a porta da área de serviço Que Que vai Fechar a cozinha E aqui o banheiro E se a gente Fizesse aqui O banheiro ia ficar grande Agora a gente Tinha que fazer A gente tinha que fazer A porta da cozinha A porta da área Da cozinha Para sair para a área A gente tinha que fazer Na cozinha E tinha que fazer O O do quarto Na sala Aí foi o que a gente Fizemos Nós reduzimos o banheiro Não é um banheiro pequeno É um e meio De largura Por dois e meio De comprimento Então é um banheiro Que dá a moda O cara Tomar banho E jogar pés Nada dentro O certo era O certo era Para ser o tamanho O tamanho dos quartos Mas não Nós apitemos para isso E ficou bacana E bom vai ser Quando estiver pronto Para a gente mostrar A vocês E convidar vocês Para vir comer Aqui um churrasquinho Mais a gente Oh benção Esse é o objetivo Estamos aqui Trabalhando com muita luta Muito sofrimento Sofrimos muito Aqui na água Chovendo E a gente Tivemos que Fazer essa venaria Não ficou adequada Que nem era devido A chuva Tudo molhado Mas fizemos E vamos concluir E depois de tudo pronto Vocês vão ver Que benção E maravilhosa Em cima vai ter outra Agora em cima É modificado Quando nós for fazer em cima É que a gente explica Como é a de cima E que Deus adeçoe A todos vocês Amém E aqui também No canal Soares Já tem a planta Da casa de cima Já tem Já tem Já E eu vou deixar aí Na descrição do vídeo Caso As pessoas não assistiram Para ver E é isso Meus amores Soares aí Falou Um pouco Mas lembre Lembre que se tiver Se já tiver na planta Bem E se não tiver Vai ter uma modificação Em cima Vai ter modificação De parede Vai ter modificação Da laje Na frente e atrás Que vai Que vai aumentar Para trás E vai aumentar na frente Pouco Mas vai aumentar Mas vai aumentar Mas vai aumentar É isso E é isso Meus amores Mostrei tudo Né Como é aqui A casa Com certeza Está maravilhoso Tudo limpo Aqui por dentro Gente Soares limpou Tudo aqui Ele agora Está uns dias Sem trabalhar Lá parou Por conta da chuva Aí ele está em casa Enquanto ele está em casa Ele não para Sabe Que ele Não fica de braço Nunca ele fica De braço cruzado Sempre está fazendo Uma coisa Fazendo outra E assim a gente Vamos levando a vida Se Deus quiser Vai dar certo Em nome de Jesus Ele é a escada Gente Essa parte aqui Essa parte aqui Já está em ponto Irradiei aqui Já aquela parede lá Para vocês verem Ainda está mais baixa Ai Te abençoe Tá tomando banho Sabe Oh I want You right now And I need You right now You right now Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.